A sexta-feira foi de protestos em todo o país. Trabalhadores e sindicalistas fizeram manifestações em 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em Rio Preto, o movimento parou ruas, avenidas e até a BR-153, uma das mais importantes rodovias da região. A concentração foi em frente à Câmara Municipal de Rio Preto. Cerca de 500 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, protestaram contra as reformas propostas pelo governo federal. Principalmente a da Previdência, a trabalhista e a ampliação da terceirização. São reformas que estão sendo comparadas a uma volta ao regime de escravidão. Segundo os organizadores do movimento em Rio Preto, 14 sindicatos estão envolvidos no manifesto de adesão à greve geral nacional. Vários setores do funcionalismo público e privado também participam do protesto. Não é possível ficarmos quietos no momento em que os trabalhadores estão sendo tão prejudicados e está havendo aí essas propostas de tanta retirada de direito dos trabalhadores. A última vez que uma greve geral aconteceu no Brasil foi em 1996. A luta era contra a privatização e a flexibilização de direitos trabalhistas. Segundo os centrais sindicais da época, mais de 12 milhões de trabalhadores aderiram ao movimento, o que representou 19% da população economicamente ativa do Brasil. A Avenida Alberto Andaló foi fechada pelos manifestantes, que gritavam pela manutenção dos direitos trabalhistas. Da Câmara, os manifestantes seguiram em passeata pelas ruas do centro de Rio Preto. Passaram pelas vias principais do comércio, que estavam em sua maioria funcionando normalmente. A marcha seguiu até o terminal rodoviário. Tantos anos com essa legislação trabalhista e agora nós não podemos perder os direitos que estamos perdendo. Bem no comecinho da manhã, aproximadamente 500 pessoas, principalmente da CUT e MST, fecharam as duas pistas da rodovia BR-153. Por mais de uma hora, os motoristas que passaram por ali tiveram que ter paciência. Para nós esse trabalho é um absurdo, né? Não tem nem conversa, da hora que eu estou aqui já está vazio. Sei lá, acho que cada um tem o direito de protestar, né? Está certo. Isso não deve atrapalhar o direito da gente ir de vir, só isso.